Oi gente, eu sou a Lulamper, tá tudo bem com vocês? Olha que Curitiba tá muito frio, eu tô assim com umas 10 blusas, né? Olha, eu recebi esse presente e eu vou abrir aqui na frente de vocês. Todo fechadinho ainda, tá? Deixa eu abrir. Deixa eu cortar aqui que é melhor. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô gravando aqui do meu espaço onde eu faço meu churrasquinho, tá? Vou cortar aqui na minha casa. Não sei, vamos ver. É de São Paulo, tá gente? Deixa eu ver agora... O que que é? Nossa! Olha gente, que chique que é. Olha só. Coisa linda. Olha gente. Deixa eu agora ver o que que tá escrito aqui. Deixa eu abrir. Eu sabia. Com carinho para minha querida amiga e mestra. Lucinete. Lucinete. Beijo no coração, Lourdes. Minha amiga, você é um carinho só. Gente, a Lourdes eu conheci porque era uma seguidora minha. E ela tem... Ela morou em Curitiba. E tem... Aparentes ainda que moram aqui. Hoje ela mora em São Paulo. E ela veio aqui na minha casa. Né? Nós marcamos tudo para nos conhecer. Porque ela também tem imóvel aqui em Curitiba. E ela falou que queria me conhecer. E eu também tava louca para conhecer ela. Acho que foi ano passado. Foi. Gente, foi muito legal. Uma pessoa super amável. Super querida. Até hoje nós temos contato. E vamos continuar muito mais. Eu posso dizer hoje que ela é minha amiga. Tá? Porque a gente confidecia as coisas. E a gente conversa bastante pelo WhatsApp. Né? Inclusive eu fiz até uma live quando ela esteve aqui na minha casa. Então esse presente aqui que eu tô recebendo é da Lourdes. Minha querida amiga. Muito obrigada pelo carinho. Tá? Eu vou abrir agora. Tô abrindo por aqui que fica mais fácil. Vamos lá. Olha, gente. Que coisa mais linda. Bem apropriado, né? Não vou colocar agora porque eu já tô com o outro aqui. Olha que coisa linda. Minha amiga, como é que você sabe que eu amo preto e branco? Eu sou assim, apaixonada por essas cores. Será que você percebeu isso? Olha, gente. Apaixonante assim. Gente, eu adoro receber presente. Quem não gosta, né? Fico muito feliz. Minha amiga, muito obrigada. Um beijo pra você. Quero dizer que eu te amo. Você é uma querida. Muito obrigada mesmo. Eu recebi já faz, acho que, mais de uma semana. Eu tava vendo só uma hora oportuna pra gravar esse vídeo. Mais do que justo. Então, eu só tenho a te agradecer. Amei o presente. De paixão. Amei mesmo. Muito obrigada. E um beijo. Tá? Muito obrigada. Tô muito feliz. Se cuidem. Vocês também que estão aí me assistindo. Tá? Grande beijo. Tchau.